Salve, salve rapaziadinha, beleza? Infelizmente, olha o que aconteceu com a Tiffany Olha isso rapaziada, infelizmente, olha bem Estourou o rolamento, mano, travou o rolamento Esse lado tá suave, por incrível que pareça Foi o lado do Magneto, mano, não foi o lado da embreagem, que é o que costuma acontecer aí Tá ligado? Foi o lado do Magneto, mano, não foi o lado da embreagem E detalhe, ó, é que não dá mais pra ler, mas tá escrito aqui, ó Bem aqui, ó Os dois são rolamentos Nash, mano E acabou estourando Olha bem, que loucura E rodou dentro do cárter, mano Não, foi desse lado Aí ele rodou dentro do cárter, olha lá o que aconteceu Loucura, né mano? Que doideira Mas é isso aí rapaziada, infelizmente O motor travou, mas como vocês podem ver, não foi o motor Ó, desse lado o rolamento E desse outro o rolamento travado Eu já ia trocar esse virabrequim, tá ligado? Eu tava só esperando chegar o final de semana Mas ontem, em plena sexta-feira, aconteceu isso Travou o rolamento Aí como eu já vou trocar o virabrequim Eu vou tirar esse virabrequim e vou vender Já vai tá pra venda O virabrequim não tem folga, ó Tá suave Esse aqui é o rolamento Tem que tirar os rolamentos Mas o virabrequim tá suave, mano É que eu vou pôr outro, né mano Eu vou pôr um novo que eu vou rodar no dia a dia Eu preciso de um bagulho que seja novo Esse daqui eu já usei seis meses Pra quem brinca de vez em quando Com a mobiana de vez em quando Dá pra usar bastante Agora que nem eu Faço 100KM todo dia, mano Eu não posso tá desse jeito Entendeu? Eu vou usar esse mesmo cárter Se criar alguma folga Eu tenho outro carteiro ali Eu montro em outro Mas é isso aí, rapaziada Acontece Fazer o quê? Às vezes Pode acontecer, né? De dar algum probleminha, alguma coisa Nesse caso da minha O motor travou Porém Não foi o cilindro Nem nada O pistão tá com os anelzinhos de boa Os anelzinhos cromadinhos Que vem no kit de rocate Lá da onde eu compro Os anelzinhos é top O pistãozinho é um pistãozinho rocate O cilindrinho É um cilindrinho desse arsal Do Carlão Né? Sem preparação nenhuma Só a junta que tá cortada no tamanho, né? Ó lá Não tem preparação nem nada, rapaziada Só o pistãozinho que eu usei O que eu já usava no meu kitzinho do rocate Né? Que eu dei uma mexidinha nele Mas é isso aí, rapaziadinha O motor tá aí Tá tudo bom O problema foi só o rolamento mesmo Que travou Travou e rodou junto do cárter, né? Ó lá Vamos ver o que eu posso fazer com isso aqui Vamos tentar Beleza? É nóis Tamo junto Deixa aquele like Comenta, compartilha Se inscreve aí, ó E logo menos Tem novidades sobre ela, beleza? Pois é, rapaziada Infelizmente Travou o motor da Tiffany Beleza? Tamo junto É nóis Daqui pra mais tarde Tá resolvido Valeu? Segundo vídeo aí Logo logo Falou!